Estou entrando num momento do processo que a gente não faz nenhum esforço, mas o pensamento e o sentimento entrar nunca fez, foi uma ilusão de que a gente pensava, de que a gente, de que era eu que pensava, eu que sentia. Isso vai ficando muito claro, que o pensamento e o sentimento existem, assim como não colocar aí uma nuvem, um vento, não é nada comigo. Não existe, a ilusão foi esse eu, essa identificação com essa estrutura, com esse eu. Hoje eu consigo entender porque que o Alt usava o termo mente adquirida, estrutura adquirida, social, baseada no menos. E vai ficando claro que as coisas são mais ou menos... Eu estou falando assim para a gente comunicar, mas não tem a necessidade de tanto explicar, né? Que da mesma maneira que vem esse pensamento e sentimento, a observação passiva, né? Essa observação aí e tal, ela também acontece por si só, não tem um envolvimento pessoal nisso. Ainda, esse processo ainda, eu considero ele que ele está bem no início, mas vai ficando claro que não tem esse envolvimento pessoal, né? Então, eu acordo, até falei para o áudio, parece que a gente acorda. Com essa estrutura vem toda a história, né? Essa identificação e tal, vem tudo aquilo que a gente já conhece. E também já vem a observação passiva, a observação também chega nesse momento e aí fica essas duas situações, essas duas condições aí ocorrendo por si, né? Correndo ali, sem participação assim, nossa, né, cara? Se a gente for perceber mesmo, não tem uma participação, sou eu que estou fazendo, eu não estou fazendo nada, né? Eu não estou fazendo nada, você também, parece aquela música? Eu não estou fazendo nada, né? Assim, é duro explicar. A vida está seguindo, assim, vamos dizer. As coisas estão seguindo, mas não estão seguindo. Antes da crise iniciática, a gente acordava totalmente para a estrutura condicionada, com seus desejos, seus instintos totalmente degenerados. Não havia a consciência observadora. Com a crise iniciática, desperta em nós essa consciência observadora, o observador. E aí a gente acorda com esse, a gente passa a acordar com esse observador, já observando a manifestação também dessa mente adquirida, dessa compartilhada estrutura condicionada. Trazendo sempre os mesmos, a mesma mecanicidade que não era percebida, essa mecanicidade não solicitada das memórias, das projeções, produzindo ansiedades, desejos, medos, angústias, várias formas de inquietude. Não era percebido isso antes da crise iniciática. Nós éramos isso antes da crise iniciática. Com a crise iniciática, que dá o nome aí de depressão, que caracterizam como doença, veja bem que loucura. A depressão é considerada doença, e não aquilo pela qual a depressão se manifestou. Porque pra mim o que é a depressão? A depressão é o ponto em que a exata natureza que somos não aguenta mais a pressão da cultura condicionada, e pela qual a gente foi forçasamente se identificando ao longo dos anos. Então, a partir do momento que tem essa crise iniciática, tem esse observador observando a estrutura, em processo de descondicionamento. Enquanto não tiver a eclosão da percepção plena de nossa exata natureza incondicionada, vai ficar essa dualidade, a consciência observadora, observando a própria consciência condicionada. Me veio aqui na cabeça agora, parece que é a crença, né? A crença em mim, a crença em mim, a crença nas ideias desse mim, as crenças nessa razão desse mim aí, crenças em tudo isso, a crença nessa estrutura. Parece que a crença em mim é o fio ali que segura tudo isso daí no momento, né? Essa crença em mim, que a gente falou outro dia que tudo é comigo, que a vida é eu que vivo a vida, eu que sofro, eu que tô feliz, eu que fico doente, eu que fico curado, eu que fico, eu que, eu que, eu comigo, 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 meu, meu, minha, meu, minha. Essa crença aí, né, cara? Que parece que ela que é a estrutura que tá sendo abalada no momento é ela. Estamos verificando, parece que é a veracidade dessa crença, dessa crença, se é verdade essa crença, ou se é só um pensamento também ali, né? Parece tudo ser só pensamento, né? Nunca foi questionado dessa forma, né, me parece. Nunca foi questionado. Foram tantos anos de identificação pessoal que a gente acreditou, né? Ninguém falou o diferente pra gente. A gente foi levado a acreditar que a gente era essa pessoalidade. Então, é natural que ainda seja tão forte o eu, 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 né? Eu quero, 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 eu gosto, eu não gosto, eu sou, eu não sou, aquela coisa, né? Então, hoje tá sendo observado tudo isso. Então, tá sendo visto. E a tendência é descondicionar tudo isso, né? Tudo isso cair por terra. A gente já tá percebendo, já sabe. Pelo menos, teoricamente, a gente sabe já essa questão da pessoalidade, da pessoa, né? Desse eu que é tão forte em nós. E que nós acreditamos ser tudo isso, né? Durante a vida fora, foram tantos anos sendo condicionado aí, massacrado, né? Com tudo isso, e foi goela abaixo, a gente achou que era tudo isso, né? Então, tá sendo percebido. Pelo menos, assim, essa observação passiva não reativa, ela vai dando condição da gente perceber tudo isso. Ver o quanto é forte. Eu fico vendo, é muito forte, é muito forte. Esse eu, 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 né? É muito, é muito forte. A gente pode ver a loucura, a doença, dessa compartilhada estrutura condicionada, que é o eu, esse eu ilusório. Você vê a expressão, né? Eu, eu vivo a vida. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, né? Você vê a própria dualidade, a própria ilusão de separatividade desse eu. Ele se separa, ele e a vida. Ele é uma coisa, e a vida é outra. Ele faz uso se quiser, e do jeito que quiser. Chegando à suprema insanidade, muitos aí, que tiram a própria existência, né? Acreditando que ele vai tirar a vida. A maior das ilusões, né? A suprema birra desse eu. É a ideia de tirar a própria existência, né? Através do suicídio. É a ilusão de que tem controle sobre a vida, né? Acha que tem controle sobre o que tá acontecendo, tudo. E é um auto-engano, né? Acho que é o pior dos auto-enganos, a gente achar que a gente pode controlar alguma coisa. A gente nem sabe quem é e tá querendo controlar a coisa, né? É muito louco. É, é bem isso mesmo. E vai ficando claro aquele lance lá de que... É óbvio, pelo menos aí, ó, intelectualmente, né? Mas é óbvio, é muito lógico, né? Que por mim não vai, né? Eu não posso, eu não consigo. Porque eu fiz isso a vida inteira. Eu lutei a vida inteira, eu movimentei, eu mexi a sala a vida inteira. Mudei o móvel, né? De lugar a vida inteira. Mudei isso daqui, aquilo pra lá, troca defeito por qualidade. E não sei o quê. Nunca deu. Nunca deu. Nunca ia dar, né? Não vai, né? Por esse eu, não vai. É o fundo do poço, né? A crise iniciática, ela foi um fundo de poço no que diz respeito ao sensorial condicionado. Ao fundo de poço referente a algum padrão comportamental específico, uma ação exteriorizada. Esse fundo de poço que a gente teve inicial, ele veio de forma totalmente inconsciente, produzindo várias atitudes inconsequentes, inclusive. Não havia uma capacidade de autonomia psicológica pra fazer frente, de modo passivo e não reativo, a esse fundo de poço. Hoje, o que ocorre nesse mais avançado, nessa mais avançada fase do processo de descondicionamento, é que a gente tá vivendo realmente um fundo de poço. Nós estamos indo lá no fundo de poço de tudo que ocorre no imaginal e do sensorial condicionado. Mas isso tá sendo assistido de forma passiva e não reativa. Porque instalou-se uma capacidade de autonomia psicológica observadora. Então, aqui, a gente consegue perceber tudo o que tá ocorrendo na estrutura e todos os impulsos emotivos reativos escapistas. Nós identificamos todos esses impulsos, identificamos tudo o que passa do imaginal, todas as memórias, todas as projeções que ocorrem mecanicamente, sem a nossa interferência, sem a nossa escolha. Identificamos isso assim que elas surgem e não nos identificamos com elas. Por isso que não está ocorrendo aquela depressão desesperante que nós vivemos lá atrás, que quase colocou a gente num ponto de loucura. Aqui não. Como nós já falamos, nós estamos fazendo o caminho de retorno. para a nossa exata natureza incondicionada. Então, lógico, nós estamos passando por um processo em que observa toda essa loucura, toda essa volúpia do imaginal sensorial em processo de descondicionamento. E ao não reagir a isso, nós não estamos alimentando essa estrutura condicionada. Então, a qualquer momento, do mesmo jeito que a morte física, nós nunca sabemos qual é o momento da morte física, nós não podemos dizer, ah, vamos morrer no tal dia, em tal horário, em tal minuto, em tal segundo. Então, da mesma forma, essa estrutura, por não estar sendo alimentada, a qualquer momento pode entrar no seu colapso final. E aí se manifestar essa real natureza incondicionada que somos. A impressão que dá, né, Aldi? A estrutura foi usada para combater a, vamos dizer assim, para observar a própria estrutura. Dela mesmo saiu a solução, né, cara? Da própria estrutura saiu a solução dela, né, cara? Ela está sendo observada por completo, né, cara? Assim, todo o jogo, todo o enredo, tudo, né? Você percebe a estrutura quando complicando com algo, você percebe a estrutura sentindo algo, a estrutura pensando algo, você vê tudo. Tudo é visto, cara. Então, o que não era visto, olha a bênção, hein? O que não era visto, agora está sendo visto parte a parte. Está sendo visto manifestação a manifestação. Quem sabe, a qualquer momento, nós podemos ver face a face. Podemos ver a face única dessa realidade incondicionada que somos. Aplausos Aplausos Obrigado.